Sejam bem-vindos alunos do ciclo 2, quarto e quinto ano da nossa rede municipal de ensino. Tudo bem com vocês? Eu e a Pró Maria Tereza estamos trazendo conteúdo de quê? Língua portuguesa para vocês, né Pró? Isso mesmo, Carol. Relações lógico-discursivas hoje. Então já sabem, o ambiente tem que ficar silencioso, pegar o caderno, um copinho com água e prestar bastante atenção. Esse assunto da aula de hoje é muito importante. Boa aula! Isso mesmo. A gente vai identificar as relações lógico-discursivas nos textos. Isso mesmo. Eu já enchi a sua tela aí, não foi? Mas antes de ler o texto, dá uma pausa e dá uma atenção maior no texto não verbal. O que é isso, Pró? Essa imagem? Exatamente. Eu trouxe para vocês esse rapaz, esse engenheiro, arquiteto, pedreiro, construindo um muro. E exatamente assim, a construção de um texto. Um texto, ele não se constrói de qualquer jeito, pois existem as relações lógico-discursivas, marcadas por algumas expressões que tornam o texto mais coeso e coerente. Então essa metáfora que eu utilizei aqui, essa imagem do construtor, é justamente necessária na construção de um texto. Por que? A gente não coloca o tijolo para levantar o muro de qualquer jeito. Precisa o pedreiro ter toda a técnica necessária, colocar o cimento, fazer aquela massa corretamente, adequadamente, na medida certa, para que não fique nem muito mole, nem muito dura. Então, assim como exige a técnica para levantar o muro nessa construção, a mesma coisa na construção de um texto. Nós escolhemos as melhores palavras, melhores não, adequadas, utilizamos sinais de pontuação, precisamos encontrar o encaixe perfeito para que a gente expresse o que realmente pensamos ou queremos expressar com as nossas ideias e transmitir essa mensagem para o leitor, para que ele, o leitor, você aí, o meu interlocutor, tenha a compreensão exata do que eu, locutor, estou querendo fazer das minhas ideias. A mesma coisa acontece na hora de contar uma história. Para contar uma história, o autor vai escolher o melhor enredo, os melhores personagens, esse encaixe perfeito. Mas para você estar falando tanto de encaixe, que eu trouxe para vocês a primeira situação da gente. Já percebeu esse quebra-cabeça? Estão faltando algumas peças, não é verdade? Vixe, vamos ler esse texto? A casa, Luiz, Fica e API, eu não sei em qual rua ele mora. Nem eu, eu não estou sabendo nada e nem entendendo nada desse texto. O que será que esse autor quis dizer? Viram como é a comunicação quando está faltando conexões, quando estão faltando peças? Sim, aqui nós temos a falta dessas peças que são poucas, mas fizeram grande diferença. Se a gente encaixar novas peças aqui, vamos sugerir? Nós vamos construir a ideia que esse autor quis nos passar nessa mensagem. Então vamos lá. A casa. A casa, Luiz? Existe casa, Luiz? Casa chamada Luiz? Não, a casa tem posse. A casa é de posse de alguém. Então, ó, já dei a dica. Puxa, pró, mas só dei essa. Eu já disse de. De é uma preposição. Então ela indica a posse de quem é a casa. Quem tem a posse dela? Luiz. Primeira palavra. Então a casa de Luiz fica e API. API, como nós somos moradores de Salvador, identificamos que API é um bairro da nossa cidade. Então, sendo um bairro da nossa cidade, eu acho que a casa de Luiz fica no bairro. Exatamente. No. Também é outra preposição que indica lugar. O lugar onde fica a casa de Luiz. Olha o encaixe perfeito das peças agora. Mas espera aí. Vamos ler tudo de novo para identificar a última peça que está faltando? A casa de Luiz fica no IAPI. Puxa, qual será a peça que está faltando agora? Se eu já sei que a casa de Luiz fica no IAPI, é uma frase afirmativa. A segunda frase que vem depois do IAPI é uma vírgula. Vem com uma negativa. Eu não sei em qual rua ele mora. E para eu separar essas duas frases, uma positiva, afirmativa, e outra negativa, a gente vai utilizar uma... Isso mesmo! Uma adversão. Isso mesmo. Olha só uma preposição adversativa. Nós vamos dizer agora, vamos contrastar duas frases. Uma afirmativa de uma negativa. Vamos utilizar mas. Mas eu não sei em que rua ele mora. Ok? Os conectivos estabelecem conexão entre as palavras, nas frases e nos parágrafos. Então, como encaixe perfeito de peças de quebra-cabeça, as palavras desses conectivos podem ser utilizadas, por exemplo, preposição, advérbio, um artigo. Tá certo? Para que, pró? Para ligar palavras no texto. E ligar todo o texto para que toda a mensagem faça algum sentido para você, leitor. Vamos ao primeiro exemplo? Crucificado pela gripe porque é animal de estimação de famosos. Ainda não há provas que o incriminem definitivamente pelo atual surto de gripe que atingiu 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado, culpado por autoridades mundo afora, que determinam até a morte de criações inteiras. Mas, para algumas pessoas, pouco importa se a culpa é não, é ou não do porco. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Observa aqui que a pró destacou algumas palavras com a mesma cor. A palavra ainda, definitivamente, e mesmo assim, são advérbios. Isso mesmo. Tanto faz que elas não estivessem aí escritas no texto. Não fariam muita diferença. São advérbios de intensidade. Ainda. Ainda é um advérbio de tempo. Ainda. Ainda não há provas que incriminem. Definitivamente. Ou seja, de forma definitiva. Isso é um advérbio de modo. Mesmo assim... Outro advérbio de modo. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado culpado. Em destaque, mas ou ii. Com a cor verde. São conjunções. Mas. Ela vem como uma conjunção adversativa. para contrastar com toda a minha afirmação. Mas, para algumas pessoas, eu venho dizendo que o porco vai ser crucificado. Que ele está sendo crucificado não de morte, mas ele vai estar sendo julgado como causador dessa gripe. Mas, para algumas pessoas que não se importam com esse julgamento. Se é ou não é. É de alternância. Ele é ou ele não é o porco? Certo? Outra conjunção. Ii é uma conjunção aditiva. Ele vai ligar duas informações. Certo? Ele não é um inimigo. Ele não é inimigo. E também ele é um companheiro. Estou ligando duas informações. E que e até. São que? Preposições. Isso mesmo. São necessárias. Porque a parte que vem depois delas. São fundamentais. Então, que. Então, esse atual surto da gripe. Que. Atingiu 11 países. Então, determinam até. Posso encerrar a frase até? Não. Até a morte de criações inteiras. Certo? Então, após as preposições ali. Não vamos poder. Tirar. Subtrair. Aquelas partes. Vamos fazer uma questão sobre esse texto? No trecho. Ainda não há provas que o incriminem. Definitivamente. Essa expressão sublinhada, né? Esse definitivamente. O que é que indica essa palavra? Eu não preciso voltar ao texto. Porque ele só quer essa expressão que está sublinhada na questão. Definitivamente. Eu até respondi e não foi. Definitivamente. É um advérbio de modo. De modo definitivo. O porco não pode ser incriminado. Coitadinho do porco. As relações lógico-discursivas são expressas por meio de conectores que podem ser preposições, conjunções, advérbios, locuções, entre outras expressões. Puxa, então todos esses conectores é que vão relacionar, ligar, vão ser as nossas pecinhas de quebra-cabeça no nosso texto. Então, eles podem ser advérbios, advérbio, preposições, preposições, conjunções e até locuções adverbiais, artigos também. Tudo isso, se a gente tirar, subtrair do texto, vai nos fazer falta. Por que, Pró? Para que a ideia, para que a gente torne, ó, utilizando essas palavrinhas, nós vamos ligar todo o texto. Vamos manter as palavras coesas, certo? E também vamos transmitir a mensagem de uma forma coerente. Então, vamos ter coerência e coesão no nosso texto. Tá? É por isso que a nossa aula de hoje vai falar de relação. Vamos a uma resolução de questão de prova. As pessoas vão poder voar com mochilas a jato no futuro? Talvez sim. Na verdade, já existem mochilas a jato que são usadas por astronautas para se locomoverem no espaço. Por enquanto, elas não estão disponíveis para todo mundo porque são caríssimas. Mas, em 1984, na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Los Angeles, um homem voou sobre o estádio usando uma mochila dessas. E, no Carnaval de 2010, durante o desfile da Grande Rio, um dublê americano treinado pela NASA passeou sobre o sambódromo com a ajuda da mesma máquina. Vamos à questão? Então, no trecho, lembrando que aqui eu não preciso voltar ao texto todo. Não precisamos fazer essa retomada. Eu só preciso desse trecho que já está destacado na questão e a palavra, porque ele está pedindo com relação à expressão destacada, grifada, sublinhada. Por enquanto, elas não estão disponíveis. Essa expressão, por enquanto, é o quê? É um advérbio? É uma preposição? É uma conjunção? É uma locução? É um artigo? Que vai me dar uma ideia de quê? Hum, de causa? Será causa? É um lugar? Por enquanto? Modo? De modo que, por enquanto, opa, ou de tempo. Ele está dizendo que elas não estão disponíveis. Por enquanto, então, por enquanto me dá a ideia de tempo. Isso mesmo. E me dá uma ideia de tempo. Por enquanto, olha lá, destacado no texto. Por enquanto, elas não estão disponíveis para todo mundo, porque elas são caríssimas. Porém, na primeira linha, ela já identificou que elas foram usadas por astronautas. Já foram usadas, mas por enquanto não tem para a gente. Então, por enquanto, me dá a ideia de tempo. Resposta correta, letra D. Então, esse advérbio, de tempo, por enquanto, o que são elas? São palavras que exprimem circunstâncias de tempo, de modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, entre outras. Por exemplo, lá no texto, a gente utilizou aquela palavra definitivamente. Era de modo, certo? E agora utilizamos a expressão por enquanto. Por enquanto, um advérbio de tempo. Vamos a outra questão? Leia os textos abaixo e a seguir responda. No trecho desse texto, essa poesia, seja em banho ou no quintal. A expressão sublinhada indica o quê? Letra A, lugar. Letra B, modo. Letra C, tempo. Ou letra D, uma dúvida. No. No quintal. Igual a casa de Luiz, no bairro do Iapi. Iapi, no Iapi, lembrou o quê? De lugar. Olha lá, na outra estrofe, na segunda estrofe, quarto verso. Seja em banho ou no quintal. Essa expressão, no quintal, é uma preposição de, que indica lugar. Vamos ver o que são as preposições? São palavras que têm a função de conexão. Elas podem ser usadas para ligar um termo a outro. E elas são imprescindíveis, hein? Por exemplo, dente de leite, que é uma palavra ligando a outra. Dente e leite. Ou uma frase à outra. Ok? Vamos a mais um texto. Para identificar outro conectivo. Como cuidar do seu bichinho de estimação. Ter um animal de estimação exige alguns cuidados importantes. E, sem dúvida, muita atenção e carinho com esses bichinhos. Pois eles sentem tudo o que nós, seres humanos, sentimos. Mas não conseguem expressar como nós. Todo animal que vive preso em apartamento ou acorrentado, precisam sair para um passeio pelo menos uma vez por dia. No caso dos cães, além de ser um exercício, é a hora que tem para fazer suas necessidades. Mas não se esqueça de levar um saquinho para recolher as fezes do seu bichinho de estimação. Afinal, você é responsável por ele. No trecho, mas não se esqueça de levar um saquinho para recolher as fezes do seu bichinho de estimação. A palavra em destaque expressa ideia de que? Mas, acho que eu vou ter que ir ao texto. Por que, pró? Porque eu acho que não se esqueça. É uma frase que é com a intencionalidade negativa. Certo? Então, vamos ao texto. Significa que no caso dos cães, além de ser um exercício, é a hora que eles têm para fazer as suas necessidades. E eles precisam, né? Eles não podem viver presos em apartamento e precisam passear nem que seja uma vez ao dia. Essa foi uma frase o quê? Afirmativa. E logo depois da frase afirmativa, veio essa frase negativa, né? Não se esqueça. Então, ela tem a ideia de oposição, adição, justificativa ou explicação. Vamos ver? Novamente, mas não se esqueça. Após uma frase afirmativa, resposta da letra A. Esse mas, ele vem para contrastar o afirmativo e o negativo. Tá certo? Ela é uma conjunção adversativa. Uhum. Vamos ver o que são as conjunções? Ela significa união. Ali, a gente fez a união entre uma frase afirmativa e outra negativa. Ela uniu as duas. Significa união. É um elemento de ligação entre duas frases ou duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Pois bem, alunos, a gente viu que esses conjuntivos, esses conectivos que transformam, que fazem a ligação no texto, são os advérbios, são as conjunções, são as preposições. Então, pró, quais são as expressões de relações que essas palavrinhas se encaixam no texto e que expressam? Elas vão expressar modo, finalidade, vão expressar também causalidade, causalidade, consequência, sim, consequência, comparação, são infinitas relações que esses conectivos, temporalidade também, temporalidade, são infinitas relações que essas palavras, esses conectivos, expressam no texto. Vamos exercitar? Vamos treinar aqui. Leia o texto abaixo e responda. Esse e essa. Talvez por ter nascido sem pai, talvez por ter sido um menino solitário, talvez porque ainda não havia televisão, nem videogame, ou talvez porque fosse mesmo tímido, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, meu lazer passou a ser a leitura. Nada de estudo, nada de busca do saber. Ler para sonhar, para sentir-me na pele dos protagonistas, para me divertir mesmo. Quanto dessas leituras habita ainda em mim? No trecho, esse conectivo, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, essa expressão que está sublinhada, que está em negrito, que está destacada de preto, essas duas palavras, essas conjunções, o que é que elas podem, qual é a relação que elas podem expressar? Condicional, opção A, significa uma condição, se eu for a sua casa, eu vou pedir os seus livros emprestados? Então, é uma condição, será que essa expressão, logo que indica a condição? Ou na opção B, consecutiva, que é consequência, quer dizer que, se ele decifrar as formiguinhas pretas, qual vai ser a consequência disso? Será? Será? Ou final, significa que está concluso, está acabado? Ou temporal, que indica tempo, essa expressa uma relação de tempo? Olha só essa conjunção, logo que tem a expressão, a relação de tempo, que marca uma sequência de acontecimentos ou fatos dentro de uma narrativa. Por quê? Olha o que nós vamos encontrar, logo que ele pôde decifrar essas tais formiguinhas pretas, ele passou a ter o prazer de se debruçar sobre a leitura. Então, nós temos dois fatos, essa conjunção, logo que ela marca a transição do fato um para o fato dois. O primeiro acontecimento é ele decifrar as formiguinhas pretas, que são as letras. E o fato dois é o fato dele ter prazer na leitura. Então, a resposta correta é que essa conjunção, logo que expressa uma relação de temporalidade, de tempo. Vamos treinar novamente com uma tirinha. Leia a tirinha e responda. Lá vem um predador. Pule na água. Ele já foi embora, mamãe. Podemos sair agora? Mais um minutinho. Obrigada, Samuel. Só assim para o Antoninho tomar banho. E olha lá. Lá. A partícula, né? Lá. Essa palavrinha. Lá vem um predador. Esse termo destacado dá ideia de quê? De tempo, lugar, modo ou dúvida. Hum. Lá, eu sei que indica um. Uma relação de lugar. Lá é o imaginário dessa mamãe, né? Que indicou para o filhote que lá, em algum lugar de onde eles estavam, estava vindo um predador. Então, lá. Esse lugar pode ser imaginário ou pode ser um local real. Vamos ver? Resposta. A relação de lugar é marcada pelo espaço físico ou imaginário, onde ocorrem os acontecimentos ou fatos da nossa narrativa. resposta correta na letra B. Lá, expressa uma relação de temporalidade, advérbio de lugar. E o nosso último texto é uma poesia de José Paulo Paes. Sobrenome. Como vocês sabem, Frankenstein foi feito com pedaços de pessoas diferentes. A perna era de uma, o braço de outra, a cabeça de uma terceira e assim por diante. Além de o resultado ter sido um desastre, houve um grave problema na hora em que Frankenstein foi tirar a carteira de identidade. Como dar identidade a quem era uma mistura de várias pessoas? A coisa só se resolveu quando alguém lembrou que num condomínio, cada apartamento é de um dono diferente. Foi assim que Frankenstein, condomínio, ganhou nome e sobrenome, como toda gente. Acompanhe agora esse trecho. Nos dois últimos versos, foi assim que Frankenstein, condomínio, ganhou nome e sobrenome, como toda gente. Os termos grifados têm o sentido de... Vamos lá. Eu só preciso desses dois termos. Assim e como. Quando eu digo assim e foi assim, será que indica a causa, a conclusão ou a adição de duas ideias? Será que é causa de um acontecimento? Por causa de alguma coisa? Ou será que assim e foi assim indica uma relação de conclusão? E foi dessa forma, assim, dessa forma, por causa disso, por causa de algum acontecimento anterior que Frankenstein ganhou o sobrenome. Então, a relação de conclusão aparece quando expressa um pensamento ou ação decorrente de uma ideia anterior. Então, vamos lá. Nós já temos a primeira resposta. A primeira palavra, assim, ela indica uma relação de conclusão que estão destacadas na letra B e na letra D. Só nos falta identificarmos qual é a relação da palavra como. Será uma comparação ou de alternância? Ou Frankenstein era assim ou era assado? Observa bem que ele está comparando Frankenstein como toda a gente, todos nós. Nos dá uma ideia de comparação. Por que comparação? Porque vai comparar duas ideias. Está comparando Frankenstein conosco, como toda a gente que tem sobrenome. Então, a resposta correta é a letra B. A partícula nessa palavra como dá a ideia de comparação. tal qual, né? Como tal qual Frankenstein se compara conosco. E vamos às dicas de hoje. Para que as ideias de um texto se conectem bem é importante utilizar pronomes, conjunções e advérbios que ajudem a manter o texto coeso e com coerência. Tá bom? Te encontro na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!